Oi, pessoal! Como você está? Oi, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre Common English Idioms, Their Meanings and Examples. Common English Idioms, Their Meanings and Examples. E quem sabe me dizer o que quer dizer isso? Então, eu vou falar sobre expressões idiomáticas que são bem comuns em English, os significados delas e exemplos para vocês poderem usá-las. Vamos ver, então, qual é a de hoje? A de hoje é assim, ó... The best of both worlds means you can enjoy two different opportunities at the same time. E o que quer dizer isso? Sabe quando a gente consegue aproveitar o melhor de dois mundos? É exatamente essa a nossa expressão de hoje. Vamos ver um exemplo de como usar essa expressão? By working part-time and looking after her kids two days a week, she managed to get the best of two worlds. By working part-time and looking after her kids two days a week, she managed to get the best of both worlds. Então, ó... Ao trabalhar meio período e tomando conta das suas crianças dois dias na semana, ela conseguiu obter o melhor dos dois mundos. Ela conseguiu conciliar o útil e o agradável, né? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Então, se você gostou, dá aquele curtir aqui embaixo, né? E se inscreva no nosso canal aqui, ó... É só clicar nesse botão e se inscrever, ok? Aqui no YouTube. E lá no Facebook você também pode dar uma passadinha e curtir a nossa página. Ou dar um like na nossa página, que também é inglês grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Dá sua passadinha lá e fique por dentro das novidades. E assista os nossos vídeos no Facebook também, alright? Vejo vocês na nossa próxima dica. Bye, guys! Tchau, pessoal!